Oi, somos do projeto Meninas Velozes e eu sou a Cybele. E, bom, hoje vamos falar sobre as conclusões que a gente teve sobre a oficina de foguetes. Bom, sobre o projeto, o projeto Meninas Velozes, ele foi criado em 2013 pelo FT, Faculdade de Tecnologia, na Universidade de Brasília. E o objetivo principal do projeto é desenvolver oficinas com as meninas do ensino médio, a fim de gerar interesse e promover uma equidade de gênero nas áreas de exatas, engenharinhas e campos tecnológicos. Eu sou a Stephanie e eu vou falar sobre a introdução. Na oficina de foguetes foi explicada primeiramente a parte teórica, na primeira aula. Nessa aula foram explicados como funciona, quais eram os fenômenos por trás e como deveria ser feito. Foram usados materiais para a construção do foguete de garrafa PET. Na aula seguinte, aplicamos de forma prática o que foi estudado e lançamos o foguete, onde calculamos o tempo e a distância percorrida. Eu sou a Letícia e o objetivo principal da oficina foi mostrar que com a ajuda da densidade e com a pressão da água é possível lançar um foguete de garrafa PET. Com isso, os outros objetivos menores foram traçados, como, por exemplo, montar um foguete com a garrafa PET personalizada que cada grupo fez, realizar uma atividade de lançamento do foguete e calcular o tempo e a distância percorrida através dos dados obtidos com o lançamento. A metodologia dessa oficina foi a realização da aula invertida, que foi o encaminhamento de slides antes da realização da oficina, com conceitos básicos que guiaram as próximas aulas presenciais. A realização de uma aula na FGA, onde os conteúdos da aula invertidas foram aprofundados. Confecção dos foguetes com materiais reciclados e papéis. E a utilização de fórmulas para calcular o tempo e a distância percorrida no dia do lançamento dos foguetes. Bom, como justificativa de tudo isso, se deu tanto em questões da física, uma matéria que muitas das vezes tem pouca inclusão de mulheres na área. Tanto que quando você aborda a física, automaticamente vem homens na sua cabeça. Por isso é preciso mais mulheres nessa área e a importância delas. E para evidenciar que a física é maravilhosa e não são apenas números e questões difíceis. Pelo contrário, a física é surpreendente e importante para a nossa vida. Depois dessa aula, a física ficou mais surpreendente. Bom, eu sou a Cybele e eu vou falar um pouco das minhas considerações finais. A importância dessas aulas teve vários motivos para mim, né? Que essa oficina me ajudou muito a abrir meus olhos sobre a física e como ela consegue ser maravilhosa. E acaba que eu fico apaixonada por tudo isso. E como eu sou uma pessoa muito apaixonada por astronomia, foi uma oportunidade única para mim ter uma aula sobre foguetes. E ver tantas mulheres nessa área me fez ainda ter mais esperança que um dia pode ser eu, que um dia vai ser eu. Foi realmente muito incrível. Eu sou a Stephanie e a minha consideração final foi que a oficina dos foguetes, dentro dos projetos do Meninas Velozes que a gente teve até hoje, ela foi uma das que eu achei mais interessante e a que eu achei mais divertida, considerando quanto a física é considerada difícil. Para mim foi muito mais divertido a prática dessa oficina. Eu sou a Letícia e as minhas considerações foi que a oficina ajudou a gente a entender mais a física, porque não ficou só na parte teórica, a gente foi para a parte prática e foi em equipe, então conseguimos interagir com as meninas e foi uma coisa muito mais legal do que só na teoria. E para concluir, foi uma oficina que ajudou a saber mais sobre a física e como ela pode ser interessante, maravilhosa e apaixonante, como nós falamos. E o outro ponto importante que foi tratado nessa oficina foi sobre a importância das mulheres no meio aeroespacial e como as mulheres podem sim ocupar todos os espaços e que essa carreira é sim para as mulheres e não só para os homens. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.